Em termos nacionais, o Ministro da Saúde anuncia um investimento de 100 milhões de euros na área do câncer até 2019. O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, garante ainda que até ao final deste ano vão ser contratados 3 mil profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Assim, o Governo vai então investir 100 milhões de euros na área do câncer, uma verba que vai ser disponibilizada até 2019. Em tal nível nacional, a lista de pedófilos é consultada 150 vezes no primeiro ano. Um ano depois da entrada em vigor da lista de pedófilos, só os tribunais e o Ministério Público acederam ao seu conteúdo. É o que adianta à imprensa o Ministério da Justiça. A lista contém os nomes de mais de 5.700 pedófilos condenados e foi já consultada por centena e meio de ocasiões, mas apenas por juízes e procuradores. De acordo com o Ministério da Justiça, este registro de identificação criminal nunca foi acedido pelas forças de segurança Nuno Carvalho. Lá por fora, e ainda em termos de informação, a Hungria inicia a construção de uma barreira com a Sérvia. Assim, na Hungria começou a ser construída uma segunda vedação na fronteira com a Sérvia. Esta vedação vai ser dotada de alta tecnologia com câmaras e sensores. O primeiro-ministro voltou a dizer que fará tudo o que puder para impedir a entrada ilegal de imigrantes. Ainda Donald Trump é a notícia e disse que logo no primeiro dia, como presidente, vai retirar os Estados Unidos do acordo comercial transpacífico. A decisão foi anunciada através de um vídeo onde o recém-eleito presidente revela ações para os primeiros 100 dias de governação. Por último, e lá por fora, choque em cadeia no norte da China faz 17 mortos. 17 pessoas morreram e 37 ficaram feridas num choque em cadeia no norte da China, na província de Shanxi, na noite de segunda-feira. O acidente num trecho de autostrada, que liga Kunminga, no sudoeste da China, a Pequim, envolveu 56 veículos e ficou de ver-se à chuva e à neve. Informado às autoridades locais, uma equipa constituída por polícias, bombários e médicos, participou na operação de resgate. Detalhou a mesma fonte citada pela agência oficial Xinzuan. A Organização Mundial de Saúde estima que os acidentes rodoviários matam todos os anos mais de 200 mil pessoas na China. Estas e outras notícias de âmbito nacional e internacional em permanente atualização aqui na Rádio, onde dá gosto de ouvir a informação.